Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos aqui à nossa série do Zero Ironman, se tu estás a ver isto pela primeira vez, já tens vídeos para trás, isto então é uma série que se destina a eu mostrar e vocês acompanharem a minha preparação para a maior maluqueira que eu já me propus a fazer, que é então o Ironman de Cascais, que irá acontecer em Outubro de 2024. Quanto a hoje, hoje é o primeiro treino depois do Natal, desde já espero que o vosso Natal tenha sido super bom, que eu passava um bom momento com a família, prendas, doces, tudo aquilo que vocês tenham direito, espero que tenha sido tudo impecável e pronto, o meu também foi, comi muitos doces, porque eu gosto muito dos doces Natal, rabanadas, leite creme, essas cenas todas e portanto hoje estou aqui a regressar aos treinos com o quê? Powerwalking, que eu já vou explicar a seguir, mas qual é o fundamento deste vídeo hoje? Eu preciso de fazer um desabafo, de conversar um bocadinho com vocês sobre algo que talvez eu tenha explicado mal, talvez vocês tenham percebido mal, alguns, e necessito então de desabafar um bocadinho com vocês, portanto acompanhem-me aqui nesta caminhada, literalmente, vamos lá! Ora bem, pois é, hoje é quarta-feira, estamos a fazer o primeiro dia de treinos depois do Natal, fiz aqui uma interrupção de 3 dias, de 3 dias, porque ontem estive fora, estive na Figueira da Foz, e vim hoje, portanto cheguei, estou logo aqui a retomar aos treinos e estou a fazer Powerwalking. Powerwalking, vocês podem entender como uma caminhada muito acelerada, uma corrida muito lenta, o que vocês quiserem. Powerwalking serve para quê? Para estimular o corpo para o exercício, obviamente, é uma boa ativação para a corrida, ou seja, se hoje fosse para fazer corrida, fazia sempre Powerwalking no início, para ativar um bocadinho o corpo, ativar a respiração, para começar a coordenar a respiração, que é algo que eu estou a aprender muito na questão da corrida, é coordenar a respiração com a corrida, e pronto, a nível muscular, respiratório, isso tudo, Powerwalking é top. E também estou a fazer Powerwalking porquê? Eu não vos disse no último vídeo, o último vídeo foi da natação, eu não vos disse, porque nessa altura ainda estava a ver o que é que eu ia fazer, mas eu poderei já ter tido a minha primeira lesão, que foi nas primeiras vezes que eu fui correr, muito provavelmente, eu não sei se terá sido pela corrida ou até pela natação, e já vos vou explicar, porque começou-me a dar uma dor muito, muito forte no pé direito, na arcada plantar, ou seja, nós temos a arcada plantar, eu até tenho uma arcada plantar algo pronunciada, não é muito, mas não tenho o pé raso, na parte de trás da arcada uma dor muito, muito forte, mesmo durante o dia-a-dia, quando estava de pé durante muito tempo, era puxado. E passei aí alguns dias que eu estava com algum receio. O meu desejo, porque eu sofro de fascite plantar, só que a dor que eu sinto quando eu tenho essa dor da fascite, era muito diferente, é uma dor mais que se alastra, que irradia para vários sítios do pé. Esta era uma dor muito localizada, e eu estava com muito receio que tivesse sido uma fratura de stress, já estava a imaginar mil cenários, mas eu fiz Voltaren, andei a Voltaren durante algum tempo, e agora já não me dói. O que é que me leva a querer? Poderá ter sido? Ora bem, poderá ter sido a corrida, obviamente, mas também poderá, eu falei com algumas pessoas, poderá ter sido também da natação. Da natação porquê? De eu estar muito com o pé assim dobrado, a par de cada plantar está sempre muito contraída, e poderá ter criado aí alguma coisa, ou não sei, honestamente não sei, o que é verdade é que já passou e estou a começar, como estou a retomar aos treinos, porque eu também tive que fazer uma pausa dos treinos da corrida, porque doía-me mesmo muito, e não queria estar a fazer as neiras, então fiz uma pausa e agora estou a retomar outra vez, e para não correr o risco de fazer as neiras, estou a retomar então Power Walking, vamos fazer aqui 30, 40 minutos de Power Walking, e por aí está feito. Mas de resto, respondendo só aqui, também há algumas dúvidas que me colocaram, pediram-me o meu Strava, eu vou disponibilizar o meu Strava, vou, mas para já vocês não vão ver atividades, por exemplo, nem da corrida, nem da natação, porquê? Porque eu ainda não comprei o relógio, eu não tenho, ainda estou a ver aí, em princípio já escolhi o relógio que vou comprar, mas ainda não comprei, portanto, quando eu vou correr, eu levo um relógio que eu tenho, mas que não tem conectividade com o Strava, ou seja, guardo a atividade, vejo os dados momentâneos da atividade, não é? Portanto, quando estou a correr, eu uso o relógio para ver o pace, não é? A que estou e a distância, essas coisas, mas depois não tenho conectividade com o Strava, então não vai para lá. As únicas atividades que eu tenho no meu Strava são as voltas de bicicleta, por isso estão conectadas ao GPS e pronto, e na natação, como estou a trabalhar a técnica, não levo o relógio, mas em princípio vou ver se esta semana que vai entrar, já compro o relógio, juntamente com as sapatilhas de corrida, pois é, já escolhi as sapatilhas de corrida que vou escolher, mas isso vou deixar para o final deste vídeo, para vos dizer quais são as sapatilhas que escolhi, mas sim, mais para a frente eu vou disponibilizar o meu Strava, para vocês verem as atividades que eu vou fazendo, e vocês podem seguir por aí. Antes de ir propriamente para a conversa deste vídeo, também tenho que agradecer, mesmo do fundo do coração, a todas as pessoas que estão a contribuir no GoFundMe, estão a ser uma ajuda fundamental e também vão ter um agradecimento super especial da minha parte, que para quem não sabe, todas as pessoas que ajudarem no GoFundMe vão ter o nome delas escrito no fato de triatlo que eu vou usar no dia da prova. É um agradecimento pequenino, modesto, mas acreditem que o dia da prova será mesmo algo super, super especial para mim, e portanto ter o vosso nome lá, carregar-vos comigo durante a prova toda vai ser mesmo super especial para mim, e é o meu obrigado para todas as pessoas que estão a contribuir no GoFundMe, para me ajudar com os custos, para me permitirem dedicar tempo a gravar, a editar, a fazer tudo e mais alguma coisa para vos trazer aqui o conteúdo, e acreditem que é mesmo super, super especial para mim, portanto, essas pessoas o meu muito obrigado. Se tu não sabes o que é que eu estou a falar, eu vou deixar na descrição o link do GoFundMe, podes apoiar por lá com qualquer valor que tu queiras, acredita que toda a ajuda que eu consegui juntar já vai ser muito, muito boa, e a todas as pessoas que quiserem ajudar, que se disponibilizarem para isso, o meu muito obrigado a todos. Ora bem, passando aqui, há algo que eu quero falar com vocês, que eu quero desabafar com vocês, e eu recebo muitas mensagens através dos comentários dos vídeos, que eu vejo todos, as mensagens que nos enviam através das redes sociais, e o apoio que eu tenho recebido tem sido fantástico, as críticas que eu tenho recebidas, fenomenais, tem sempre o pessoal a falar mal, mas isso é natural. As pessoas que dizem que acham que eu não vou conseguir, fantástico, gosto muito de ler aqueles comentários que dizem, Rafael, eu acho que tu não vais conseguir, mas estou aqui para te apoiar, acreditem que é mesmo fantástico. Mas depois existe algum público, que eu não sei se terá sido a mensagem que não foi bem passada, se foi a mensagem que não foi percebida, eu não sei, mas que talvez considere que eu estou a fazer isto um pouco à sorte, à balda, sem conhecimento de causa, e as coisas não são bem assim, ok? Vamos começar pelo próprio título desta série. Esta série chama-se Do Zero Iron Man, mas é um bocadinho injusto eu dizer do zero, porque não é do zero. Quanto muito é do zero, quanto à experiência que eu tenho no triátil, que essa sim é zero, mas no resto não é zero. Por exemplo, eu já tive a sorte de, ao longo deste percurso, muitas pessoas me mandam mensagem a contar as suas histórias, as pessoas com quem eu falo, e eu aqui, quanto a isso, eu já tive a sorte de falar com outros treinadores, treinadores de natação mesmo, pessoas que me disseram que, nesta área do Iron Man, treinaram pessoas do zero, que não sabiam nadar, não sabiam fazer nada na água, e treinaram-nas para fazer um Iron Man, treinaram-nas num ano. Eu estive a falar com um treinador de natação, outro dia, que estava lá na piscina, não é quem me está a acompanhar, mas que estava lá na piscina, e eu aproveitei e falei um bocadinho com ele, que foi-me apresentado, um senhor que foi campeão nacional de natação pura, e pronto, estive a falar um bocadinho com ele, ele disse que treinou um polícia, que ele só queria, estava a treinar para a natação de salvamento, não é normal, não é? E acabou por lhe meter na cabeça, e ele quis fazer um Iron Man, treinou para fazer um Iron Man em 8 meses, acho que foi uma coisa assim, muito, muito... E eu ouvindo estas histórias, eu penso, ok, eu posso não ter um nado incrivelmente fluido, mas sem nadar, não estou a começar no zero. Eu também tenho outro ponto aqui, que para mim, no meu ponto de vista, é o mais difícil de se trabalhar, e eu tenho, não é sorte, porque também trabalhei para o ter, mas que é parte da resistência à aeróbia, não é? O triatlo, o Iron Man, neste caso, não é? O triatlo pode ser ou não ser, mas o Iron Man é uma prova em que a via metabólica utilizada é meramente aeróbia, não é? É resistência, é o psicológico, é tudo aquilo que eu tenho, porque já fiz, barrada 150, já fiz 3 vezes, já fiz Porto Fátima, 240 km de uma só vez, demoramos 17 horas, portanto, a parte da resistência à aeróbia, claro que depois temos que aplicar a especificidade de cada desporto, não é? Claro que fazer 240 km numa bicicleta não é igual a fazer 10 km na água, eu sei disso, atenção, mas o fundamento da resistência à aeróbia é o mesmo, não é? É ter, ou tens ou não tens. Agora, claro que tens que trabalhar a especificidade de qualquer desporto, mas essa parte eu tenho, a parte psicológica, do sofrimento, de aguentar, isso tudo, claro que eu tenho, e isso sem dúvida alguma que para mim é o mais difícil de trabalhar, portanto, se esta série fosse realmente do zero à Iron Man, vocês estariam aqui a ver alguém sedentário, se fosse para ser justo ao nome, tinha que ser alguém sedentário, que nunca tinha feito desporto na vida, e aí sim, seria do zero, e depois, eventualmente, poderia ser ou não ser um Iron Man, o que não é o caso, porque eu não estou a começar do zero, tenho 11 anos de prática desportiva como atleta federado, do BTT, logicamente, e portanto, não estou a começar do zero, portanto, nesse aspecto, o nome poderá não ser o mais justo, mas, tendo em conta a experiência que eu tenho no triátil, que é zero, aí sim, poderemos, então, admitir que pode ser do zero, mas pronto, isto foi só uma, uma, uma breve introdução àquilo que eu vos quero dizer, que é, muitas pessoas também acham que eu estou a fazer isto à balda, porque talvez eu aqui nestes vídeos estou assim, um bocadinho mais descontraído a falar com vocês, e não mostro muito, ainda, não mostro muito do que está no back office, daquilo que nós estamos a trabalhar por detrás disto, e aqui, entra algo, algo muito fundamental, que eu apesar de fazer parte, eu às vezes não tenho noção da força que o nome Projeto Pedal tem, e às pessoas que nós chegamos, ao tipo de pessoas que nós chegamos, e eu tive a sorte de, mal tive a ideia de me meter neste projeto do Ironman, e eu ter chegado a pessoas excepcionais nas mais diversas áreas, nomeadamente professores universitários, treinadores de um nível que eu, pá, sinto-me tão pequenino ao pé deles, do género tipo, eu sinto que eles sabem tão mais que eu, que eu tenho que aprender tanto com eles, e que me têm ajudado neste processo, de uma forma que eu não sei como é que algum dia lhes vou poder agradecer, para eles me estarem a ajudar, da forma que eles me estão a ajudar, dou o exemplo, por exemplo, na corrida, eu estou a ser orientado por uma pessoa que neste momento eu até posso considerar um amigo, que é Eduardo Teixeira, uma pessoa que quem já teve a oportunidade de ir fazer, por exemplo, as avaliações de VO2 máximo, que nós divulgámos aqui nas redes sociais, é ele que está por trás desse projeto, ele apareceu aqui num dos vídeos, eu também o conheci quando fui fazer isso, fazer a avaliação de VO2 máximo, e agora é ele que me está a orientar para a parte do atletismo, que é a especialidade dele, ele é professor universitário em diversas faculdades e portanto juntou-se aqui o útil ao agradável e ele pronto, gosta do nosso projeto, ele não conhecia o projeto podal, conheceu através das redes sociais e chegámos a ele e acontece que ele é especialista em atletismo e é ele que me está a orientar na parte do atletismo, estou a ter aulas com ele e portanto mais dia menos dia ele também vai aparecer aqui no canal para também falarmos um bocadinho da corrida que ele tem muito para ensinar, eu tenho muito para aprender com ele e estou a adorar ter aulas com ele e está a ser espetacular. Na área da natação, quem me está a orientar está a ser a minha namorada Salome Almeida que é treinadora profissional de natação, ela treina o clube o clube de natação da Maia que acabou agora mesmo há poucas semanas de subir à primeira divisão da natação que é algo bastante boa só para vocês terem noção foi a primeira vez na história que uma equipa de treinadoras apenas femininas conseguiu levar o clube de natação da Maia à primeira divisão portanto tenho plena confiança nela mesmo que mesmo que não fosse minha namorada tinha plena confiança no trabalho dela estou a adorar mesmo muito o trabalho que estou a fazer com ela só para vocês terem ideia e estou-vos a ser realmente franco a parte da natação é que eu estou a gostar mais de fazer estou mesmo bom para a piscina mesmo com vontade de aprender ser melhor na água e é mesmo o treino que eu mais estou a gostar de fazer estou a fazer natação 3 vezes por semana e estou mesmo a gostar muito da natação e tenho plena confiança no trabalho dela ela tem exatamente a mesma formação que eu desde a licenciatura mestrado só que eu formei-me em ciclismo e ela formou-se em natação portanto tenho mesmo muita confiança no trabalho que estamos a desenvolver juntos e na parte do ciclismo e do reforço muscular aí estou a fazer o meu próprio acompanhamento sempre com apoio externo do género eu faço mas depois tenho sempre alguém atrás a dar algumas dicas porque isto é sempre importante ouvirmos uma segunda opinião daquilo que nós próprios estamos a fazer porque quando nós estamos a desenvolver alguma coisa para nós próprios nós quase cometemos umas palas nos olhos e às vezes precisamos de uma segunda opinião para abrir um bocadinho mais os horizontes e vermos aquilo que podemos alterar e fazer melhor e portanto também é um trabalho que está a dar muito trabalho essa parte principalmente do reforço muscular vai levar algum tempo porque é algo que tem que ser muito cuidadoso porque não é só o reforço muscular para ganhar força mas também para prevenção de lesão e eu aproveito quando ouço as pessoas por exemplo a falar quando ouço o Eduardo a falar do atletismo vou sempre absorvendo as diversas coisas para pensar ok ele está-me a dizer que na corrida eu tenho que agarrar o chão de determinada forma então no reforço muscular já sei que para este tipo de movimento ser fluido e forte tem que trabalhar tal músculo portanto estou assim absorvendo estas coisinhas todas e depois o bolo inteiro dá um processo de treino extremamente completo e não é a sorte não é a balda e há muito trabalho por trás saíram poucos episódios desta série não é é coisas que eu vou mostrando ao longo do tempo mas há muito 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 trabalho por trás que não passa ainda para aqui para os vídeos a única sorte que existe aqui neste projeto neste trabalho a única sorte é eu estar ligado a pessoas tão excepcionais como as que eu tenho no meu círculo que me estão a ajudar de uma forma que eu nunca imaginei ser possível eu digo-vos quando quando eu me ti na cabeça que ia fazer isto eu queria muito queria muito 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 fazer isto explico-vos eu estou a gravar isto porque acho que no final ver o processo todo vai ser muito bom vai ser recompensador eu ver onde é que comecei e eventualmente onde eu vou estar no dia no dia da prova no dia que terminar a prova porque para mim aqui não há não há terminar ou não terminar não há o não terminar sequer há o terminar eu estou-me a meter nisto é para terminar não penso noutra coisa que não seja terminar a prova eu não vou para ganhar porque porque isso seria estúpido porque aí sim eu já vos dizia 10 meses de trabalho não dá não é até até eu acho que poderá ser entre aspas insultuoso para quem realmente faz do triatlo vida e eu dizer que em 10 meses me vou preparar para ganhar um Ironman não as coisas não funcionam assim e temos que ser realistas eu vou para terminar o Ironman foi um objectivo que eu meti na minha cabeça um objectivo muito pessoal não estou aqui para provar nada a ninguém a não ser a mim mesmo de que sou capaz de fazer coisas grandes coisas que eu não me imaginaria a fazer porque honestamente e agora isto pode soar um pouco um pouco filosófico ou um pouco profundo o que vocês quiserem mas a vida só faz sentido mesmo se nós nos pusermos à prova a coisas que nos parecem impossíveis não é temos sempre que medir a impossibilidade da coisa porque como eu estou a dizer e eu comprometer-me em ganhar um Ironman em 10 meses é impossível não é mas a terminar a prova porque não uma prova tão grande como o Ironman algo que eu nunca fiz na vida um objectivo tão grande porque não portanto abracei mesmo este projeto com tudo com tudo o que tenho e estou a cada dia que treino cada dia descanso estou sempre a dar o meu melhor para no final em Outubro o objectivo o final ser só um que é passar a linha de meta portanto é assim isto isto não tem segredos eu à medida que estamos muito muito no início do processo saíram poucos vídeos sobre os vídeos que saíram muitas das vezes eu falei um bocadinho no geral das coisas que se estão a passar e agora à medida que o tempo vai passando vai sendo cada vez mais detalhado e vou-vos mostrando cada vez mais cada vez mais os bocadinhos mais detalhados do processo e eu espero que quando vos mostro isso vocês percebam a quantidade de trabalho a quantidade de pessoas excepcionais que estão por trás disto e que como eu já disse a única sorte que existe neste trabalho é o projeto de pedal ter a força para chegar a pessoas excepcionais como eu vos vou mostrar noutros vídeos muito brevemente a todos aqueles que apoiam o gigante obrigado e já nem falo na parte do GoFundMe isso é algo que está à parte quem quiser apoiar apoia quem não quiser não apoia o conteúdo sai aqui na mesma de forma gratuito mas estou a dizer àqueles que apoiam através dos comentários e não estou só a dizer aqueles comentários de sim vais conseguir não estou a dizer isso para mim é apoio claro que sim agradeço imenso mas também aquele apoio de não vais conseguir mas estou aqui para que tu mostres que é possível porque já que estou a fazer isto eu não estou aqui para provar nada a ninguém mas já que estou a fazer isto ao menos que isto também sirva para provar que é possível e eu tenho a certeza que vou conseguir e que vai ser possível e que todos aqueles que pensam que não é vão pensar caramba afinal é foi o vídeo de hoje como eu já tinha dito ao bocado acerca das sapatilhas gosto-me que é na parte para também desenjoar um bocadinho daquele tema já escolhi as sapatilhas que vou utilizar vou li os vossos comentários falei com muita gente do atletismo que percebem muito do atletismo vou optar então por usar dois pares de sapatilhas uns eu já os tenho em casa que recebi agora no Natal mas tenho que ir à loja trocar por um tamanho maior porque não sei porquê eu fui à loja experimentei-os e ficava top 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 só que depois até foi a ler um dos comentários que eu pensei que estupidez não me lembrei disto que tem que ser um tamanho acima por causa do inchaço do pé e aquelas ficavam de facto muito muito justas ao pé e quando fosse e não ia permitir que o pé inchasse ia-me estrangular o pé e não ia correr bem mas então são as sapatilhas da Decathlon com sol em carbono para treinos mais rápidos e depois também graças muito aos vossos comentários que deixaram no vídeo onde eu pedi a vossa sugestão a pessoas que eu falei também do atletismo vou optar essas ainda não comprei mas também vou comprar juntamente com o relógio vou comprar as Roca Cliftonov Cliftonov acho que é assim acho que é assim o nome delas Cliftonov vou comprar essas sapatilhas pá estive a falar com muita gente e dizem que são umas sapatilhas top nos comentários também que vocês deixaram também são umas sapatilhas que surgem com bastante frequência e portanto é a marca que patrocina a prova na própria inscrição do Iron Man eles têm lá uma parte em que dá quando estamos a fazer a inscrição tem lá que eu também vou-vos mostrar isso mais à frente que eu já fiz já fiz o pagamento da inscrição e num próximo vídeo vou falar sobre isso eles também têm lá para escolher se nós quisermos adicionar umas sapatilhas e são roca portanto é claro que é a marca que patrocina a prova claro que eles são suspeitos a falar mas mal não há de ser e as Cliftonov pareceram ser umas sapatilhas top portanto vão ser vão ser essas as sapatilhas muito obrigado a todos os outros que disseram que disseram outras sapatilhas isto depois pá vocês têm tem que perceber que cada um utiliza aquilo que mais gosta e está tudo bem com isso eu certamente vou experimentar a Zoka vou gostar ou não vou gostar e se calhar até vou experimentar aqui outras marcas mas é o que é com mais bicicletas como os sapatos de ciclismo por exemplo eu adoro os sapatos da Cidi quem me perguntar eu vou dizer que os sapatos da Cidi são os melhores do mundo mas se calhar vem outra pessoa e diz que não gosta de Cidi prefere os S-Work e por aí fora por aí fora pronto são opiniões as opiniões são como os cus cada um tem o seu muito obrigado a todos que acompanharam este vídeo já estou a caminho de casa treino 2 está feito power walking também é treino atenção que estes treininhos assim mais leves também são treino quanto mais não seja são preparações para não fazermos as neiras mais à frente como foi aquilo que possivelmente eu estaria a caminho de fazer de uma lesão e uma lesão é assim 10 meses eu acredito que seja tempo mais que suficiente para eu fazer a preparação para isto mas se eu calhar ter o azar de ter uma lesão a meio e ficar reduzido por exemplo a 9 meses 8 meses aí já aí a coisa já complica um bocadinho mas portanto tenho que estar sempre assim muito atento aos sinais do corpo e ir ajustando conforme fiz agora mas é isso estamos a aproximar a Passos Salários de 2024 agora só nos vemos para o ano até para o ano espero que andem em 2024 com o pé direito põem objetivos no vosso ano objetivos ambiciosos alcançáveis mas ambiciosos daqueles objetivos que vos façam mesmo desgrabatar o chão e e sonhem alto sonhem muito alto porque acreditem que todos nós somos muito muito mas muito mais fortes daquilo que nós achamos que somos fica aqui o meu conselho para 2023 que eu em outubro de 2024 olhe para o Rafael de 2023 e pense e veja que estou numa versão muito mais forte do que aquela que estou hoje e isto não é uma mensagem para vocês é uma mensagem para mim para 2024 para daqui a um ano que eu esteja muito mais forte do que aquilo que estou hoje malta muito obrigado uma vez mais um bom ano a todos e um abraço tchauzinho fui